Quer saber o que vai ser hoje? Então, ó, que coisa mais linda, olha que bolsa mais bacana, olha que bolsa mais bacana Então você quer aprender, não quer? Então vem aprender esse pet aplique lindo Tô te aguardando Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa, noite pra quem é da noite A TV Código Galáxia apresentando pra mais um passo a passo Perfeito, eu vou fazer um bolso, tá? Pra colocar aqui do lado de fora, por causa da emenda, né? Fiz essa emenda aqui, porque eu não tinha tecido suficiente pra fazer uma parte reta Então essa parte aqui eu vou fazer a aplicação e aqui eu vou colocar um bolso, tá? Cortei esse tecido aqui, ó, com 26 por 15, tá? Cortei aqui o zíper, fiz uma emenda aqui, ó, e aqui, ó, porque eu não gosto de costurar em cima daqui do zíper, tá? Quem quiser pode botar o zíper inteiro, porque esse aqui é um zíper fino, tá? Agora eu vou colocar, ó, direito é onde tem o cursor, tá, gente? É onde tem o cursor, então você vai botar o direito com direito, ó Aí você escolhe se você quer que abra de cá pra cá ou daqui pra lá, tá? Aqui, ó Simula aqui a bolsa aqui, ó Aí você quer que a bolsa, que o bolso abra, ó Daqui pra cá ou daqui pra cá, tá? Eu sempre gosto que abra daqui pra cá, deixa eu ver aqui, ó É, daqui pra cá, ó Eu gosto assim, você pode botar o contrário, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, tecido, tá? Direito com direito do zíper Se você quiser, gente, faz um pique aqui no meio pra você marcar o meio E a coisa ficar mais bonitinha, ó Dá um pique aqui Pega aqui, ó, também dá um pique Só que você vai dar um pique dos dois lados aqui do zíper, ó Um do lado de cá E um do lado de cá Aqui, ó Marcou Você vem aqui, ó Direito com direito Marca aqui, ó E prende E você vai passar aqui com a sapatilha Quem não tiver sapatilha de pregazíper, gente Que é essa sapatilha aqui, ó Ó Essa sapatilha aqui, que é sapatilha de pregazíper Se você não tiver, pode fazer com a comum Se você conseguir, tá? Você vai passar uma costura aqui Tá? Depois você vai virar e passar uma costurinha do outro lado Pra segurar esse zíper Passei aqui a costura, gente Agora o que que eu faço, ó Viro pra cá, ó E vou bater uma costura aqui em cima Bem na beirinha Tá? Pra quê? Pra que essa parte aqui, gente Fique presa aqui E o zíper não prenda Tá bom? Então vou passar aqui, ó Uma costurinha aqui, ó Pronto, gente A costura passada Então prendi aqui, ó Tá? Pra você que não levantar E entrar no cursor aqui, ó Tá? Agora eu venho com a outra parte Que eu cortei essa parte aqui, gente Com o mesmo comprimento Mas com 10 de largura, tá? Então 26 por 10 Vou vir aqui, ó Direito do zíper, não tá? Aqui, ó, direito Direito com direito Fazer aqui o pique aqui no meio também Pra ficar certinho as coisas Ó Direito com direito Vou vir aqui, passar a costura, ó Prendi aqui, ó Aí vou vir aqui, passar a costura Depois vou virar, ó E bater a costura aqui também Então esse zíper, ele vai ficar assim, ó Tá certo? Então aqui, ó Direito com direito Cursor virado pra gente, hein? Tá? Marco aqui, ó E passo aqui A costura Tá bom? Gente, você tem que andar com o cursor Quando a máquina chega aqui, tá? Você levanta a sapatilha da máquina E anda com o cursor Pra você poder Fazer Passar a máquina Aqui, gente Ó, pessoal Ficou torto, tá vendo? Porque esse jeans que eu tô trabalhando aqui Ele tem elastano, tá? Então Ele fica torto mesmo Então eu vou botar aqui na placa E vou acertar aqui um pouquinho Tá? Pra ele não ficar assim Tão torto Tá bom? Esse lado de cá Ele já não tá tão torto Mas mesmo assim Vou acertar aqui um pouquinho Bem, eu passei uma linha aqui, ó Tá? Daqui pra cá de 10 centímetros Marquei o meio Aqui é o meio Tá? Esse meio aqui eu marquei só Pra poder marcar o meio aqui de baixo Tá? Que eu puxei uma linha aqui Fictícia pra marcar o meio aqui Fiz um pique aqui também Que é o meio, tá? Então eu boto esse meio Com esse meio Coloco aqui, ó Ó, tá vendo? Vou passar aqui uma costura E aqui, gente Como eu não fiz borda nenhuma Aqui do lado Eu posso colocar aqui Um pedaço de viés Pra fixar esse bolso Tá? Ou uma cianinha Ou um bordado inglês Ou um passa-fita Tá? Qualquer coisa pra você fazer Esse acabamento Aqui em volta Eu não decidi O que eu vou colocar, não Vou ver aqui agora Gente, mudei de ideia Totalmente, ó Cortei aqui Deixei esse pedaço aqui, gente Com 3 centímetros Tá? Contando aqui da costura aqui Eu coloquei aqui na placa Acertei aqui embaixo Tá? E cortei aqui Tem esse viés aqui, ó De azul com bolinha O que eu vou fazer? Vou passar ele todinho aqui em volta, ó Aqui, ó Tá? Deixo aqui um pedaço Vou começar aqui embaixo Pra fazer a emenda aqui embaixo Ó Vou prender aqui Muito fácil passar esse viés, gente Ó Prendo aqui Venho aqui, ó Até o canto Marco o viés Prendo aqui Quando chegar aqui no cantinho, gente O que eu faço? Seguro aqui bem na beiradinha Pra fazer o cantinho mitrado, ó Pronto Cantinho mitrado feito Continuo marcando o viés Ó Aqui Cantinho mitrado aqui também, gente Se você tiver etiqueta, gente Pode colocar aqui no bolso Que fica bem bacana, tá? Etiqueta aqui no bolso Ó Eu vou colocar a minha aqui no bolso Preciso você lembrar, né? Ó Marcando o viés Passando Vai ficar um bolsinho lindo Aqui atrás, olha Segura Vira Segura Vira Gente Um alfinete aqui, ó Ó Vai chegar aqui e vai colocar um alfinete Bem retinho Vai tirar da máquina E vai passar uma costura de acordo com aqui, ó Onde você enfiou a agulha Tá? Não é aqui onde tá saindo a ponta Aqui, ó Você vai passar uma costura reta aqui Tá? Com retrocesso Depois corta o excesso Quando você cortar o excesso, gente Vocês vão ver que isso aqui, ó Vai encaixar certinho aqui Pra você dobrar e ficar uma costura assim, ó Um encaixe perfeito Tá bom? Então eu vou fazer isso aí E já mostro pra vocês como é que ficou Pronto, gente, ó Como tem a marcação aqui Dobrei aqui no meio de novo Fiz a marcação Aqui tem a linha reta, tá? Então encaixou aqui Agora eu vou passar uma costura aqui, ó Em volta dele todinho Pra fixar esse bolso E estamos Estamos pronto Essa parte aqui Da bolsa Bem, turma, eu coloquei o bolso Gente Se vocês preferirem Coloque a manta primeiro, tá? Porque aí você vai quiltar tudo isso aqui Mas eu prefiro ir fazer assim Que eu vou mostrar pra vocês Que a gente pode fazer assim E depois colocar a manta, tá? Não vamos quiltar essa parte aqui Mas nós vamos quiltar essa parte aqui de fora Tá bom? Essa aqui não vai ser quiltada Bem, turma, eu coloquei a manta, ó A manta tá presa Não cai, tá? Essa é a R1 Só tem cola de um lado Então a parte da cola Com o avesso do tecido Você coloca em cima Pega o ferro Coloca Conta de 1 até 10 E anda, tá? Até você sentir que ela tá colada, ó Tá? Fiz isso tanto numa parte Quanto na outra Agora você pode optar Ou você faz um quilt reto Tá? Você chega aqui, ó Pega aqui, ó Na diagonal Passa uma linha Tá? E vai fazendo linhas de 3 em 3 Ou em 4 em 4 Aí fez de um lado Você pode fazer do outro também Vai ficar tipo uns biscoitinhos Tá? Mas aí é você que sabe Se você quer fazer assim Se você não quiser Você pode fazer um caminho de bêbado É aquele quilt todo maluquinho Aqui, gente Eu devia ter feito o quilt Antes de colocar o bolso Né? Mas como eu não fiz Então eu vou fazer o quilt Só nessa área aqui de fora Tá? Ou eu faço linhas Ou eu faço um caminho de bêbado aqui Aí é comigo mesmo, né? Eu vou decidir aqui agora Já mostro pra vocês Como é que eu vou fazer Aí, gente, ó Fiz um caminho de bêbado Ó Tá? Aqui, ó Como eu falei pra vocês Aqui eu não passei Só fiz em volta Agora eu vou acertar Tirar esse excesso de manta Porque a gente sempre corta a manta Maior do que o tecido Tá, gente? Então vou cortar aqui E vamos ver o próximo passo Bem, turma O que que eu fiz? Ó Desenhei aqui no papel termocolante Tá? O lado poroso Adesivei no avesso Tá? Mas antes eu fiz o desenho Pra gente não desperdiçar muito papel Eu fiz o desenho aqui Tá? Querendo ou não O tecido vai ser desperdiçado Alguma coisa Não tem como Tá bom? Aí fiz o desenho aqui também Grosseiramente, né? Mas tá bom Tá? Porque eu vou cortar aqui E aqui no tecido preto também Eu vou fazer ela de pó azul Tá? E vou fazer o corpo mesmo de preto Apesar do fundo aqui ser escuro Ó Mas eu acho que vai sobressair Tá? Então vou recortar aqui agora Pra poder adesivar Esse trabalho aqui Na nossa Matriz Quando eu achar A outra tesoura Tá, gente? Porque Ela tomou dorio agora Achei Nada como uma mesa organizada, né? Então, ó Vou cortar aqui Ó Turma Deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem Tudo que eu posto Tá, gente? Me seguir nas redes sociais Gente Esse molde aqui Eu estou Refazendo Essa bolsa Tá? Porque essa bolsa Eu tinha feito Em tricoline E agora Eu estou fazendo ela Em jeans Vou mostrar pra vocês Que a gente pode variar Os nossos moldes A nosso bel prazer Tá vendo? Ó Então Esse molde aqui Já foi publicado Em foto Ele não tem ainda em PDF Tá? Eu mandei fazer Mas eu ainda não tenho ele em PDF Assim que tiver E entrar no caderno de moldes Aí eu aviso a vocês Então quem me acompanha Já tem esse molde aqui Em foto Tá? Aí, turma Ó Aqui pela câmera Não tá aparecendo bem O rosto dela Mas aqui, ó Tá dando pra ver direitinho Como eu vou fazer Um ponto aqui, ó É Dourado Tá? Com essa linha aqui, ó Porque essa linha Sobressai bastante Eu acho que vai ficar bacana Tá? Essa linha aqui Essa linha É a Tcharam Linha seta Tá? Ela é 100% polieste Tá bom? Aqui, ó Vou fazer com essa aqui Esse bordado aqui em volta Aqui, ó Eu vou fazer com essa linha aqui Tá? Então vai ficar Mais ou menos assim Depois eu boto um brinquinho Um cordãozinho aqui Tá? Pra ela ficar bacana Aqui também vou botar Alguma coisa Pra enfeitar o chapéu E aqui na borda também Papel termocolante Já colocado Tá? Já recortei tudo O que que eu vou fazer aqui agora? Gente, eu passei uma linha aqui, ó Essa distância aqui Tem sete centímetros Por quê? Porque eu vou ter que fazer aqui, ó A caixinha de leite, tá? Então a bolsa vai ficar Mais ou menos com essa altura aqui E aqui eu tenho que botar o fecho Tá bom? Então eu fiz uma linha aqui, ó De sete centímetros de distância Vou aqui calcular Aqui onde é que eu vou colocar Aqui mais ou menos Tá? Ó Mais ou menos aqui assim Ó Vou adesivar Vou colocar esses enfeites aqui, ó Aqui, ó Aqui em cima Aqui na beiradinha do chapéu, ó Vou colocar aqui uma cianinha Pra ficar bem bacana Aqui embaixo Eu não sei se eu vou colocar a cianinha Ou se eu vou colocar os coraçõezinhos Ó Tá vendo? Então nós vamos trabalhar assim Então vou adesivar aqui agora Primeiro isso tudo aqui Gente, mantendo a distância aqui do lado, tá? Sempre mantenha a distância aqui Porque aqui vai ter costura também Então você tem que pensar Nessa distância aqui E nessa distância aqui Que é onde vai entrar o zíper Tá bom? Bem, turma Coloquei cianinha Ó Tinha esses adereços aqui, ó Coloquei aqui, ó Tá vendo? Aqui se eu quiser eu posso botar alguma coisa Mas não tô afim de botar Porque eu acho que já tá muito enfeitada Ó Passei um pontinho de caseado aqui Aqui eu passei com o dourado Por quê? Por causa do tecido embaixo, né? Senão não vai ficar o limite do rosto dela Tá? Aqui, ó Aqui atrás tá tudo desenhadinho Bonitinho, ó Você pode ver Tá? Com os pontinhos Né? Porque aqui, ó Não tá aparecendo O azul Porque foi bem azul mesmo Aqui que eu coloquei Tá? Aqui tudo pregado aqui, gente Com ponto reto, tá? Ó Cianinha aqui Tudo com ponto reto Tá bom? Quem não tiver isso aqui, gente Pode botar É... Miçanga Pode botar qualquer coisinha Pra enfeitar aqui Pra fazer um brinco Tá? E um cordãozinho Tá bom? Eu combinei aqui O cordãozinho E o chapéuzinho Tudo aqui, ó Tá? A boquinha, gente Você corta um pedacinho vermelho Né? Pra fazer a boquinha Tá bom? Tem bichos de sete cabeças Nenhum, não Tudo eu usei papel Terno colante Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Gente, olha só Então A parte da frente Já tá pronta A parte de trás Que tem o bolso Também já está pronta Agora eu vou cortar O forro Tá? Ó 44 Por 38 Vou cortar Dois pedaços De forro Aqui, ó Eu tô usando Esse tecido aqui De forro Porque ele é baratinho Aqui, como é que é o nome? Gente, eu esqueço demais O nome desse tecido Gente Ele é muito fininho Ele é ótimo Pra fazer bolsa Forro de bolsa Gente, eu lembrando Eu falo durante o vídeo Tá? Senão eu deixo escrito Aqui na hora que eu lembrar Eu sou um zero À esquerda Pra isso Então eu vou cortar Aqui, ó Duas partes Pra já deixar O forro pronto E depois nós vamos Colocar o zíper Gente, vocês podem Colocar zíper aqui Vocês podem colocar Um botão tic-tac Tic-tac não, gente Um botão de imã Tá? Pode colocar velcro Se vocês quiserem Baratear o trabalho De vocês É que eu acho Que depois de você Fazer um trabalho Desse, né? Com o bolso atrás Você colocar aqui Um botão de pressão Um botão de zíper Um botão comum Eu acho que você vai Desvalorizar a sua peça Tá bom? Então vamos colocar Aqui um zíper Vou colocar aqui Um zíper preto Ou azul marino Então vou cortar Esse tecido aqui E já mostro pra vocês Como nós vamos Colocar esse zíper Bem, turma Cortei aqui, ó O tecido Já tá cortado aqui Vou fazer um bolso interno Todo mundo gosta De um bolso interno Cortei aqui, gente Gente, o tamanho do bolso Vocês que escolhem, tá? Esse aqui tem 13 Por 18 Tecido dobrado Tá? Agora eu tô fazendo aqui Vou colocar esse viés Aqui na ponta Pra ele ficar duro Tá? Dar uma resistência No bolso Pra não ficar Porque esse tecido É muito molinho Pra fazer aqui O cantinho mitrado, gente Olha só Você dobra Sempre o viés Tá indo pra lá, ó Ó Coloca o viés aqui dentro O tecido aqui dentro Segura aqui na ponta E dobra pra cá, ó Pronto Já fez o cantinho mitrado Viu? Que moleza? Ó Colocou Vai prendendo Sempre marcando o viés, ó Segura aqui bem na beirinha E puxa pra cá, ó Pronto Quando chegar aqui, gente O que você vai fazer, ó Pra ficar um acabamento bonitinho Quem quiser, gente Pode fazer um por cima do outro Porque isso aqui não vai aparecer Mas quem não quiser, ó Transpassa aqui Tá? Bota aqui um pedacinho maior Que a gente vai precisar Pra fazer o acabamento Aqui, ó Corta Você nunca vai começar a costurar aqui, gente Você vai começar a costurar aqui Porque a gente precisa desse pedaço solto Tá? Aí quando você chegar aqui, ó Você fez aqui tudo em volta Quando chegar aqui, gente Você trava a agulha aqui Tá? Vai vir aqui, ó Puxar os dois aqui pra dentro O tecido tá preso ali Você vai fazer aqui, ó Essa partezinha aqui Vai vir colocar um alfinete aqui Bem na dobra, ó Aí você tira da máquina E passa uma costura aqui Onde você enfiou o alfinete Não aqui onde saiu a ponta Onde você enfiou o alfinete Você vai passar uma costura aqui, ó Vai vir aqui cortar o excesso Depois você vai abrir E aqui vai encaixar, gente Direitinho aqui, ó No tecido Tá bom? Bem, turma aqui, ó Passei, tá? Ele fica durinho Por causa do viés Já cortei aqui Um pedacinho E aqui embaixo, gente Pra marcar o meio Tá? Vim aqui, ó Não passei uma linha, não Porque esse tecido aqui Não aguenta ferro, tá? Então marquei aqui Marquei aqui Que é onde eu vou Colocar o bolso, ó Fechei aqui Marquei o meio E o meio Aí vou vir aqui, ó Onde eu marquei Ó E vou colocar o bolso Você pode colocar o bolso Mais pra baixo Mais pra cima Aqui eu tô colocando ele Com 10 centímetros Tá bom? Ó Vou prender aqui E vou passar uma costura Nele aqui, ó Tá? Ó A parte que eu emendei Vou colocar pra baixo Ó Aí passo uma costurinha Aqui na beirada Retrocesso aqui em cima E o bolso já está No lugar Bem, Tomó Vou colocar um fecho azul Marinho grosso Tá? Por quê? Gente, se você colocar Um fecho fino De tanta gente abrir e fechar O fecho não aguenta, tá? Então você tem que colocar Um fecho grosso Esse fecho aqui Ele é a metro O que que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aqui, ó Vou colocar uma emenda aqui Daqui pra cá E daqui pra cá Por quê, gente? Porque se eu botar Essa parte aqui Aqui dentro Na hora de fechar Essa costura Que vai ficar muito grossa Então como a maioria De nós Tem máquina É Máquina caseira Não tem máquina industrial Então eu aconselho Que você coloque aqui Ó Um pedaço de tecido Aqui, ó Ó Vou simular aqui Com esse viés, ó Um pedaço de tecido Aqui Porque quando a gente For costurar aqui, ó Vai passar em cima Do tecido E não em cima Do zíper Tá bom? Então você corta O zíper, ó Uns dois dedos Menor de cada lado Tá? Ó Pra esse tipo de bolsa Você já tem que colocar O cursor Tá bom? Porque nós vamos fechar Os lados Então nós vamos colocar O cursor, ó Aqui, ó Os dentinhos pra cima O carrinho É essa parte aqui, ó E não a parte de trás Você vai encaixar Uma ponta Vai deixar Outra ponta menor Pra você poder Encaixar aqui E puxar Pronto Botei ao contrário Botei ao contrário, tá, gente? Não é pelo lado de cá É pelo lado de cá Ó Você vai fazer assim, ó Corta aqui um pedaço Ó Vai tirar um pedaço aqui Vai encaixar Vai encaixar Essa parte maior Aqui, ó Nessa parte mais larga Vai vir com Essa parte aqui, ó E colocar aqui dentro Ó Tá? Ó E puxar Aí, ó Viu? Tem bichos de sete Cabeça nenhum, gente Agora eu vou cortar Aqui o tamanho Aqui E fazer os pedacinhos Do lado Como o viés Tem a mesma largura Do zíper Então eu cortei Um pedaço Desse viés Aqui, ó Que é de bolinha Pra colocar aqui do lado Ó Ele tem 10 centímetros Ó Tá? O que eu vou fazer Aqui agora? Vou fazer uma dobra Aqui, ó Pra dar um acabamento Outra dobrinha aqui Pra dar um acabamento Vou vir aqui, ó Ó E passar Uma costura Aqui, ó Vou fazer isso Tanto no lado Quanto no outro Pronto, gente Já preguei aqui, ó Agora eu vou vir com o forro Ó Bolso Direito com direito Ó Aqui, ó E vou pregar O bolso Aqui, gente Vou cortar esse excesso Aqui, ó Tá? Pra gente poder Delimitar bem o espaço Bem, turma Passei Agora o que eu vou fazer? Ó Vou virar tudo Pro lado de lá Aqui, ó Ó Deixar aqui, ó Ó Vou virar tudo Pro lado de lá Aqui, ó Vou prender Bem preso aqui E vou passar Uma costura Aqui em cima Pra esse forro aqui Não vir pra cá E não pegar no zíper Tá certo? Então, ó Viro tudo pra cá E passo aqui, ó Uma costura aqui, ó Bem rente aqui, ó Ou um pouquinho Mais pra baixo Tá? Aí é com você Pronto, gente, ó Tá passado Aqui, ó Bati a costura Aqui, ó Tá? Aí isso aqui Não vai levantar Pra prender no fecho Agora eu vou vir, ó Direito Direito Com direito Ó E fazer a mesma coisa Tá? Ó Direito com direito E vou prender Aqui, ó Tá? Depois eu venho Com o forro E faço a mesma coisa Coloco o forro em cima Gente, não tem Bichicete de cabeça Tá bom? Pronto, gente Aqui, ó Passei um Passei o outro Ó Tá? Agora eu vou fazer A mesma coisa Desvirar aqui, ó Ó Puxar bem pra cá Prender esse forro aqui Do jeito que eu prendi Esse aqui E passar o pês-ponto Né? Aqui, ó Ó Pra prender Esse forro aqui Tá bom? Bem, então Agora eu vou fazer Um tipo de alcinha Porque não vai ser Aquela alça de duas Tá? Que a gente bota no ombro, não Vai ser aquela Que a gente cruza Na frente Então é uma alça só Tá? Então eu tenho que fazer Aqui, ó O Um eixozinho aqui, ó Pra vir aqui E engatar o elo Aqui, tá? Então eu cortei aqui, ó 20 centímetros Isso é viés Tá? Vou passar uma costura Aqui E depois vou cortar Aqui no meio Tá bom? Ó Cortei no meio Passei a costura Cortei no meio Vou ter que vir aqui Vou ter que vir aqui, gente E colocar isso aqui, ó Aqui, ó Ó Um desse lado Tá? E um desse lado aqui Gente, a altura Que você quer Disso aqui, ó Aí é com você Tá? Se você quer maior Se você quer menor Tá? Porque aqui, gente Você pode vir Com o elo Escolher essas duas peças Aqui Que eu vou colocar aqui, ó Ó Tá? Dou um espaço grande aqui Pra isso aqui, ó Na hora que eu desvirar Não ficar Não bater na costura Tá? Ó Pelo lado de dentro Vou passar aqui Uma costura de segurança aqui E depois nós vamos Fechar a bolsa Tá? Pronto, gente Agora, ó Vamos fechar aqui Com aqui, ó E forro com forro, ó Tá? Aqui Essa partezinha aqui Sempre pra dentro Nós vamos fechar Aqui, ó Ó Essa parte aqui Pra dentro aqui, ó Tá? Certo? Ó Nós vamos fechar aqui Com o pezinho de máquina E vamos deixar aqui no forro Uma abertura, tá? Mais ou menos Um palmo Tá? Vamos começar aqui Vamos vir e volta Dela todinha E parar aqui Tá? Retrocesso aqui Retrocesso aqui Pra gente poder desvirar Depois de fazer Tudo que a gente tem que fazer Tá bom? Então vai prendendo Pra você poder Fazer o forro Bem certinho, tá? Ó O forro tem que pegar Bem certinho aqui, ó Essa ponta Com essa ponta aqui, ó Tá? Bem, turma Já passei, ó Tá? Em volta de tudinho Vou passar um zigue-zague, gente Aqui em volta Pra segurar isso E parar de desfiar Tá vendo? Você podia ter feito isso antes Mas vou fazer agora Vou fazer uma caixinha de leite Ó Caixinha de leite Aqui De Cinco centímetros Ó Você vai pegar aqui, ó Na linha onde você fez E colocar cinco pra cá E cinco pra cá Ó Cinco para cada lado, ó Tanto de um lado Quanto do outro, gente Porque esses quadrados Eles têm que bater Ó Tá? Cinco de um lado Cinco do outro Aqui O que você fizer aqui Você também vai fazer No forro Porque depois você vai puxar Aqui, ó Ó, tá vendo? Eles têm que se encontrar Aqui, ó Ó Você vai passar uma costura aqui Depois você vai cortar O excesso E passar um zigue-zague Aí vira a caixinha de leite Mesma coisa que você fizer aqui Você vai fazer aqui, tá? Então, ó Fez o quadrado De um lado e do outro Puxou Ó Prende com o alfinete E passa a costura Aqui, ó Em cima da linha Tá? Faz nos quatro cantos Pronto, gente Ó, passei a costura Agora eu venho aqui, ó Corto com meio centímetro Ó Meio centímetro E vou passar o zigue-zague Nela toda Inclusive aqui Onde eu tô cortando, tá? Pra parar de desfiar E a gente poder trabalhar E desvirar agora essa bolsa Tá bom? Bem, gente Fiz aqui com linha escura Mas era pra ter feito com linha clara, tá? Como não vai aparecer nada disso Não tem problema Mas faça com linha clara, tá? Aqui, ó Faz com branco Ou bege Cinza Agora pelo buraco A gente vai puxar isso tudo aqui, gente Depois nós vamos fechar Esse buraco Ainda não fiz a alça Por quê? Porque essa alça Ela... Ela... Você pode fazer ela por último Então, eu ainda não fiz a alça Porque ela é de encaixe Né? Então, não tem problema nenhum Se fosse uma alça daquela dupla Você tinha que colocar a alça Antes de colocar o zíper Junto com o zíper Tá bom? Ó Desviramos Aqui, ó Tá? Não tem problema a gente ter feito A costura com a cor de linha diferente Mas Ó Agora a gente abre aqui, ó Ó Viramos tudo Botamos pra dentro E aqui, ó A alça, ela vai vir aqui Tá? Ó Ó Como é uma bolsa que você vai usar transversal Agora que a gente vai fazer a... A alça Ó Esse buraco que a gente deixou A gente desvira Ó Desvira ele Tá? Aqui, ó Ficou certinho aqui Aqui a gente desvira direitinho Caixinha de leite aqui, ó E vamos agora fazer a alça Ou você pode comprar uma alça pronta, gente E simplesmente colocar aqui, ó Também fica bacana Tá? Aqui, ó Por exemplo, ó Essa alça aqui já é uma alça pronta Você não precisa fazer nada Tá? Você só teria que botar a garrinha pra regular a alça E já estaria pronta É que eu não tenho mais essa alça aqui E essa alça também não combina, né? Teria que ser preto Tá? Então eu vou forrar Essa alça aqui, ó E vou colocá-la aqui E a nossa bolsa vai estar terminada Tá certo? Você tem que ter esse regulador, tá, gente? Pra você poder regular A altura da alça que você quer Tá bom? Bem, gente Cortei uma alça aqui, ó Com 1,20m Tá? Cortei o tecido aqui com 6,5m de largura Tá? Pelo comprimento da faixa Vou vir aqui na máquina, ó E vou passar aqui, ó Um pezinho de máquina aqui, ó Tá? Na extensão dele todo Depois que eu fizer isso Eu vou dobrar, ó Dobrar de novo Bater no ferro Dobrar Vira aqui Fazer a dobra E fechar Tá? Aí essa partezinha aqui Vai ficar branca E aqui azulzinha Tá certo? Pronto, gente Aqui, ó Tá? Ó Aí Agora, gente Você vai vir aqui, ó Vai prender esse lado aqui Ó Passar a costura aqui Bem reforçada Tá? Aí você vai vir aqui, ó Por dentro desse aqui Vai passar aqui Ó Mas antes, gente Você tem que passar nesse aqui, ó Você vai subir aqui Descer, ó Tá? Aí agora você vem Passa aqui Ó E agora você vai passar Por dentro desse aqui, ó Ó Por dentro desse Desse fechinho aqui, ó Ó Sobe pra lá Ó E agora você vai descer Pra cá, ó Ó Aí Ó Você vai passar Uma costura aqui, ó Porque esse aqui É o regulador, ó Aqui, ó Aqui não, gente Vai passar a costura Nessa aqui, ó Porque essa aqui Tem que ficar frouxa Pra você poder Andar pra cima e pra baixo, ó Aí você vem Passa uma costura aqui Reforçada Tá bom? Aí a nossa bolsa Cuidado, gente Pra não acontecer isso, olha Tá? Vocês tem que prestar atenção Na hora de enfiar Aqui as argolas Pra argola não ficar torta Nem assim, ó Tá? Aqui, ó Desvirar aqui Pra argola entrar direitinho aqui, ó Tá? Pra argola Pra ficar assim, ó Tem que ficar assim, ó Tá certo? Então eu vou terminar isso aqui Já mostro ela prontinha pra vocês, hein Segura aí E aí, turma Gostaram dessa bolsa? Ficou bonita Não ficou? Essa preta Ficou um escândalo nesse dia Não ficou? Gente, não torre aproveitando tecido Tá? Esse jeans aqui, tá? Eu comprei Tá? Não é reaproveitamento de calça jeans Mas você pode fazer com reaproveitamento É só fazer o fundo aí Da sua perninha de calça Da sua bermuda Do seu colete Da sua jaqueta Tá? Aí você faz o fundo E aproveita o tecido Ficou um espetáculo Ficou? Ó A alça Ficou Joinha, joinha Não ficou? Bacaninha Ó Coloquei Bonitinho Tá certo? Do lado Não é aquela bolsinha De você usar só aqui, né? Essa aqui você usa assim Na transversal Gostou? Gostou? Então é isso aí Dá like, gente Compartilha Toca no sininho Ó Pra ativar as notificações Esse molde aqui, ó Eu já compartilhei ele Em foto Tá? Já está no desenhista Ele já está fazendo Tudo isso aqui Em PDF Pra você Que tá aí do lado E quer o molde Da minha Pretinha Que gostosa Bonita Maravilhosa É igual a mim Não é verdade? É isso aí Leia Um beijo E obrigada Pelo telefonema Que você me deu, tá? Fiquei muito feliz Com a sua ligação E quem quiser Meus moldes Quem quiser saber O que eu estou fazendo É só me seguir Nas redes sociais Todas elas Tem um link aqui, ó Que te leva Para as minhas redes sociais Quer minha calculadora? Também tem aqui Quer falar comigo? Também pode É só entrar No meu zap E eu vou estar aqui Tá bom? Ou manda alguma coisa Com o mensagem Pelo meu Instagram Que eu respondo A todo mundo Ou aqui mesmo Pelo YouTube Tá bom? Então eu vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração de vocês E da minha Muita Feita Tá certo? Fui! Mas eu volto!